Bom, nesse exato momento nós saímos da facilização, estamos indo pegar marcha ali naquele prédio marrom lá, que é a Universidade de Itaúé, Universidade do Quebec em Itaúé. E nesse momento está caindo uma neve vinha de leve, as ruas já estão branquinhas, como vocês podem ver. Chegamos aqui na Universidade. Olha o chão que está perto. O Rodrigo está parecendo um cachorrinho, olha. E essa aqui é Lina, minha amiga do México, uma amigona que eu tenho, que eu gosto muito, amo muito. Olha aqui como é que está. Eu vou abrir o vidro aqui um pouquinho. Acho que dá para ver. Os bloquinhos cinéticos. Ainda são pequenos, mas já dá para acumular bastante. Olha aí. Daqui a pouco mais Rafael sai ali. Esse é um dos prédios da Universidade do Quebec. Enorme. E aqui sou eu, também do cachorrinho. Fazer o que, né? Tem que cobrir as orelhas. Não, amor. Dá um olho para o pessoal. Oi. Está com frio? Não. Também? Não vim. Também. Olha o casaco. 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 Lina? Sim? Eu queria dizer algo para meus amigos do Brasil, minha família. Sim. Em espanhol, sim. Em espanhol? Se você quiser, em espanhol. Olha, eu lhes envio um forte abraço, um beso por esta Navidad. Que sejam muito felizes, que Deus os bendiga. E que eu dou graças a Deus porque me a enviado a uma amiga a que eu quero muito. E a um amigo também, que é Rodrigo e Ilsa. Salud desde... Como sempre aqui? Gatino. Aqui, Nelsi. Nelsi, se soluzar. Aqui, Nelsi. Nelsi, se soluzar. Aqui, Nelsi, se soluzar. Aqui, preso. Aqui, Nelsi. Aqui, Nelsi. Aqui, Nelsi. Gatino. Amor, ia aí aí, me filma, iba? Aqui, Russo. Falei ao Messias Leblon, enrolado. Pensa atrás da gente todo dia, pensa num cabinho enrolado. Não posso não. Dá um tchau pro pessoal, Messias Leblon. Diz o que você aprendeu hoje em francês. Em francês. Muito de chance. E aí, o que foi que você aprendeu hoje? Pois é galera, estamos aqui, recebendo neve na casa. Quando é que vocês vêm pra cá, pra passar frio aqui com a gente? Não passa não, porque os casacos são bem quentes. Massa cheia de caspa. Olha como é que é isso. É, minhas caspas, olha. Alguém tem um anti-caspa do Brasil? Vamos embora. Vamos embora. Olha o coitado do Malone, como é que tá sujinho. Os bolos de neve que ficam no pneu. Aqui é pneu, não é pneu não, é pneu. Escreve da mesma forma, só que ao invés de pneu, fala pneu. Bom, alguém ali, ó, limpando o carro. Todo dia a gente faz isso. Bom, pouquinho só. Depois a gente manda mais vídeo. Beijo, tchau.